Cheguei galerinha, tudo bem aí? Marcos Falador aqui na área hoje pra mais um vídeo aqui na nossa série de Cupheads Estamos aí quase zerando galera Então aproveita e vai chegando deixando seu like Se inscreve no canal se chegou agora Ativa o sininho pra não perder mais vídeos e vamos comigo Phantom Express em Railroad Wrath É um chefe em formato de trem Trem maldito Vamos ver Meu Deus Tenho que usar longa distância Beleza Aqui me dá um parry e me leva pra trás Jesus amado Parece ser do capeta mesmo isso aqui Ai Ui, não pode sair da linha Calma Bom, aqui eu vou poder trocar esse tiro Curto E o parry invisível porque não vai ser de muita utilidade eu acho aqui Ai Ai, ai, ai Ai, não Calma Meu Deus Meu pai Amado Nossa Deixa eu voltar aqui pro mapa Não Vamos de chaser E dash infinito não Vamos de aumentar o medidor Vamos ver o que que dá Aumenta o medidor automático Aumenta o medidor automático O que que acontece Entendi agora Saquei Saquei Que isso, cara Que coisa louca Volta pra cá Toma Toma Primeira forma Ainda tá vindo Ai Ai, que burrinho Que coisa louca Não Ele tem entrada pra um olho sonar na cara Mas tem dois olhos nas mãos Esse jogo é bizarro Volta Não Volta Volta Opa Tá, toma então Ele fica perreste Tchau Tchau Espero que esse tiro Ter ligado Me ajude Meu Deus Ai Ai Como então Não posso pular Enquanto isso vai levando dano Beleza Calma Posso dar especial já Toma Tchau Cabeirinha Próximo Meu Deus O que que isso faz Ah, tá Faz isso Entendi Se mexer mais Vai ficar no meio Ah Não 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 Ele vai até uma parte Ah Ele vai até uma parte Ah Beleza Entendi Ai, não dei a tempo Não já foi O que é que dá? Dois foram Consegui passar dessa parte, não acreditam? Meu Deus Que isso? Meu Deus Vamos para a ferração agora Claro que tinha que ter a parte da frente Meu Deus Tá, tem que desviar das argolinhas E aí? Ah, eu tenho que Toma Fogo Morri numa argola Meu Deus Era ali a chance Meu Vai monstro Oh Yeah Conquista alcançada Troop downtown Matei todos os chefes de todas as três ilhas Finalmente Só falta Capeta agora Danado Demais Jesus amado Fui muito péssimo Yeah, 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 yeah Muito bem Último contrato Conseguido É para dar uma suadinha É para dar uma suadinha Chegamos ao cassino, galera A gente vai ver no próximo Episódio Espero que vocês tenham curtido aí Mais essa Essa série eu ia falar Mais esse capítulo aí de Cuphead E eu te vejo na próxima partida aqui no canal Marcos Folador Valeu Tchau